De acordo com o ECA, a garantia de prioridade compreende, dentre outras. Então, aqui a gente vai tratar das garantias de prioridade. São quatro garantias. Essa questão é letra de lei, tá? Mas a gente consegue resolver ela raciocinando um pouquinho aqui, a gente consegue matar se você pegar aqui o X da questão. Então, o que é que é prioridade dentre esses cinco itens? O item A, ele vai dizer, apoio às famílias carentes na educação de seus filhos. Então, aqui a gente está tratando aqui de educação. B, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, as palavras-chave aqui, né? Proteção e socorro. C, garantia de ajuda financeira às famílias em situação de pobreza. Aqui, a gente está tratando a parte financeira, né? O dinheiro. Item D, acesso gratuito nos transportes públicos. Então, estamos tratando aqui do transporte. Item E, distribuição gratuita de ingresso para cinema e teatro. Aqui, a gente está tratando de lazer, né? Distribuição de ingressos aqui. Então, essas coisas são importantes, mas dentre essas, educação, parte financeira, tudo isso é importante. Mas, a proteção e socorro é algo mais urgente, né? Dentre essas cinco opções, a proteção e socorro é algo que não pode esperar. Então, ela tem primazia, ela tem prioridade sobre os demais aqui. Sobre a educação, sobre a parte de transporte, certo? Todos os outros aí. Então, é o nosso item B, o gabarito. Porque a proteção e socorro é algo que você entende que, dentre os que estão listados aí, é algo que não pode esperar. É algo mais urgente, né? A questão de vida, né? Digamos assim, proteção e socorro. E essa questão da garantia de prioridade, ela é tratada no artigo 4º do ECA. Trouxe aqui para vocês, é o letro de lei. O parágrafo único do artigo 4, ele vai tratar aqui, ó, das garantias de prioridade. E o nosso gabarito é aqui, a letra A do artigo 4º, parágrafo único. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, essa é uma questão fácil, assim, né? Pra quem lembra a letra da lei. Mas, pra quem não lembra, você analisando aí os itens, né? Um por um, você vai deduzir aí que a questão da proteção e socorro é mais importante, é uma coisa mais urgente em relação aos demais que estão listados aí. Então, é isso, nosso gabarito é item B e até a próxima questão.